TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo Apresentação José Carlos Madureira Olá você que mais uma vez está aqui acompanhando Canal 6 da NET TV Comunitária Rio de Janeiro Para lembrar você que também quer acompanhar pela internet A nossa programação ou rever programas que já foram ao ar tvcomunitaria.rio Pela internet você acompanha online a nossa grade E também rever programas anteriores Hoje nós estamos aqui fazendo excepcionalmente Um programa do Núcleo de Jornalismo Onde nós vamos abordar duas questões centrais Todas elas estão em desdobramentos E vamos abordar os desdobramentos Mas duas questões centrais nós vamos abordar hoje aqui Vamos tentar fazer uma análise mais profunda Uma foi o discurso do Presidente da República Na abertura da Assembleia Geral da ONU E o outro foi o assassinato de uma criança de 8 anos No Rio de Janeiro Que recebeu uma bala perdida E que levou à morte Esses dois temas estão diretamente ligados Aos acontecimentos internos no Brasil E também repercussões externas Vou começar hoje Pela apresentação do Presidente da República A Assembleia Geral da ONU Muitos estão comentando Dizendo que foi uma vergonha Dizendo que foi a pior apresentação Da história do Brasil na Assembleia Geral da ONU Foi um vexame Mas eu quero abordar sobre outra ótica O discurso do Presidente da República Na Assembleia Geral da ONU Ele tem duas conotações A primeira Me parece Que o Presidente do Brasil Foi um ventríloco Do Presidente dos Estados Unidos Porque veja Todo o discurso Na Assembleia A todos os países que estavam lá presentes São discursos Que foram contra a globalização Contra os direitos humanos E uma defesa De um período histórico No Brasil Que foi a defesa da ditadura militar Mas diga-se de passagem A ditadura militar não foi um fato isolado do Brasil A ditadura militar Foi um fenômeno Na América do Sul Na América Central E todo mundo já tem Farta documentação O que se chamou de Operação Condor Que era a operação Que os Estados Unidos Dirigiu para a América do Sul E a América Central Onde os militares Deram golpe Assumiram o poder E através da sua experiência De poder Virou uma ditadura E essa ditadura Cometeu diversas atrocidades Contra a vida De brasileiros Usando o aparelho de Estado Mas veja Um discurso Na Assembleia Geral da ONU Que tem como centro Dizer que A globalização Não existe Dizer que Na Amazônia Não tem problema nenhum São fenômenos Conhecidos de todos Que os índios Que promovem queimadas Ou são momentos Climáticos No Brasil O ataque A outros países De forma indireta Principalmente No que diz respeito O ataque indireto Ao presidente da França Acusando De país Colonizador O discurso Sobre Dentro do Discurso apresentado Pelo presidente O eixo apresentado Sobre a questão De Cuba Sobre a questão Da soberania nacional Versus a globalização Se nós formos analisar As vertentes do discurso Do presidente da república Nós vamos identificar Algumas questões centrais A primeira delas Quero aqui falar Lembrar Sobre o fim Da guerra fria Quando a guerra fria Acabou Quando a bipolaridade Acabou Bipolaridade Estados Unidos E União Soviética Acabou Reinou no mundo A tese Da globalização Uma tese Que reina até hoje Não vou entrar aqui Se a globalização Existe ou não Porque sinceramente Eu acho que isso É um debate superado Né Mas Outra oportunidade Nós podemos Aprofundar especificamente O que é a globalização Mas efetivamente Quando acabou a guerra fria Teve um debate Sobre qual seria O papel da ONU E principalmente Esse debate Foi pautado Pelos Estados Unidos A ONU Não teria mais Serventia Porque da criação Da ONU Até o fim Da guerra fria No mundo A mediação Que a ONU Exercia Era justamente A mediação Dos conflitos Internacionais Que eram Protagonizados Pelas duas Grandes Potências Então era um contexto Onde a ONU Mediava O conflito Estados Unidos E União Soviética Em síntese Eu não estou Reduzindo o papel Da ONU Mas o contexto Político histórico Da ONU Era esse Com o fim Da guerra fria Muitos pensadores Muitos economistas Muitos dirigentes De diversas nações Começaram a discutir Qual era o papel Da ONU Na nova era Na era da globalização Então nós estamos Falando da governança Internacional A tese da governança Internacional De um espaço Político Onde você consiga Pactuar Política Economicamente E várias outras Questões da vida Mundial Bem ambiente Cultura Educação Combate a fome Esse espaço Internacional Estava consagrado Na mão das Nações Unidas De um determinado Tempo Do início Da era da globalização Para cá Foi questionado O papel Da organização Nacional Da organização Mundial Das Nações Unidas E quem Questionava Esse papel Frequentemente Era os Estados Unidos Os Estados Unidos Começaram a questionar A eficácia Da ONU Só que Obviamente Os Estados Unidos Sozinhos Não tinham A força Para Questionar Ou mudar O papel Ou até mesmo Dizer que a ONU Não tem mais serventia Passaram-se já Algumas décadas Dessa era da globalização Século XXI E ninguém Conseguiu Estabelecer Categoricamente Que a ONU Não tem mais serventia Que a ONU Não tem mais papel Mas hoje No discurso Do presidente Na Assembleia Nacional Desculpa Ontem No discurso Do presidente Do Brasil Na ONU Ele pautou Mais uma vez A serventia Da ONU Quando ele faz O discurso De que A ONU É a organização Das nações Unidas E não A organização Dos interesses Da globalização Ele pauta Novamente A discussão De qual o papel Da ONU Parênteses A quem interessa Pautar Esta discussão Trump Estados Unidos Que vem já Muito questionando A serventia Da ONU O discurso Ideológico Capitalismo Verso Socialismo A quem interessa Pautar isso Na Assembleia Geral Da ONU Ao Brasil A economia brasileira Só interessa Os Estados Unidos Que tenta resgatar De novo Esta bandeira Este raciocínio De A contra B Essa dualidade Capitalismo Verso Socialismo Mesmo porque Senhores Se formos hoje Debater Capitalismo Verso Socialismo O debate Hoje é Estados Unidos E China E não Cuba Mas como os Estados Unidos Não quer Apresentar isso De frente Na Assembleia Geral Da ONU Bota o ventríloco Para fazer o debate E apresenta Por Cuba Apresenta Por Venezuela Apresenta Pelos governos Que ganharam a eleição Na América do Sul Quando ele fala Governos Socialistas Ou seja Reeditar A Guerra Fria Me parece Um interesse Claro Dos Estados Unidos Porque Reeditar A Guerra Fria É reeditar A polarização Entre duas potências Econômicas No caso hoje Estados Unidos E China E reeditar Esta polarização E recolocar A ONU No lugar De mediação Desses conflitos É óbvio Que isso aí Não termina Na China É óbvio Que isso aí Tem também A questão Do Oriente Médio Do controle Do petróleo Das sanções A serem aplicadas Nos países Produtores de petróleo Do Oriente Médio Então veja Mais uma vez O discurso Interessa mais Aos Estados Unidos Do que Propriamente Ao Brasil A outra questão Que é a questão Do meio ambiente Antes do meio ambiente Especificamente Da Amazônia Quando ele critica Outras autoridades Critica veladamente Outras autoridades Chamando de Colonialistas Ele também Está fazendo O discurso De interesse Dos Estados Unidos Na crítica A Macron Da França Porque há aí Um jogo de interesse Entre Estados Unidos E França Macron Busca se construir Como liderança Europeia Da União Europeia Para entrar Nesse jogo Político Internacional Isso não interessa Dos Estados Unidos Então mais uma vez Nosso presidente Da república Serve de ventríloco Dos Estados Unidos Na defesa Dos interesses Dos Estados Unidos E por último Nesse discurso De meio ambiente Ao falar Sobre a Amazônia Bolsonaro Deu um tiro No pé Na economia Nacional Na economia brasileira O Brasil É exportador De agronegócio Exporta Para o mundo inteiro Disputa Mercado Internacional Com grandes potências Econômicas O que Bolsonaro Conseguiu fazer Com esse discurso Na Assembleia Geral Da ONU Foi dar Aos nossos Adversários Econômicos Do agronegócio Argumento Para levantar Barreiras Aos nossos Produtos No mercado Internacional Ou seja Aqueles que disputam Com o Brasil A venda Do agronegócio Da mercadoria Do agronegócio No mundo Tem agora Argumento Para criar Barreiras Contra O produto Brasileiro Atinge a economia Nacional Em cheio E pode criar Complicações Na nossa Balança Comercial Se a gente Diminui o espaço De ocupação No mercado Estrangeiro Através do agronegócio Atinge a nossa Balança comercial Vendemos menos Entra menos divisa E isso pode criar Problemas Na economia Que vai criar Problemas No cotidiano Do brasileiro Tudo isso Por um discurso Mal colocado Que pode fazer Com que o Brasil Pague Pelas palavras Que foram ditas Na Assembleia Geral Da ONU A outra coisa Que também foi dita Mas é que é um discurso Que atinge Diretamente os direitos Humanos É reafirmar Que a política De combate Ao crime No Brasil Está dando Resultados Positivos O que ele quis dizer Lá É que a política Que está sendo Desenvolvida No Brasil Quem quer Primeiro Mata Depois Investiga Primeiro Mata Depois Procura saber O que está acontecendo Que é uma política Fascista É uma política Nazista E uma política Genocida Também Interessa Aos Estados Unidos Aonde? Indústria Armamentista Internacional É a mesma Política Que quer aprovar Aqui no Brasil Liberação Liberação De porte De arma Liberação Para matar Dos policiais Então é toda Uma filosofia Uma ação Política E econômica Que interessa Os Estados Unidos Afinal de contas Quem vai ganhar Com o aumento Do consumo De armamento No Brasil? É a indústria Armamentista Norte-americana Não é outra Então senhores Em síntese O discurso Do presidente Da república Na abertura Da Assembleia Geral Da ONU Foi um discurso De defesa Dos interesses Norte-americanos No mundo O que está acontecendo O que está sendo desenvolvido Então eu acho Que esse discurso Na ONU Ele é histórico sim Por que que ele é histórico? Porque ele Demarca campo Com o que há de progressista E avançado Deixando claro Que nós Aqui no Brasil Estamos sobre a direção E orientação De uma política Nefasta Nazista Fascista E que isso Pode colocar o Brasil Numa agenda Perigosa Internacionalmente Sem contar Que coloca o Brasil Numa agenda De subserviência Aos Estados Unidos E claro O Trump Não poderia falar Tudo que o Bolsonaro Falou Porque o Trump Está sendo Observado Primeiro Porque foi aberto O processo de impeachment Nos Estados Unidos Contra ele Segundo Ele está estimulando Um conflito No Oriente Médio Ele está estimulando Uma guerra Contra o Irã E para isso Como ele não vai ter Aval da ONU Nem do Conselho De Segurança Da ONU Para aprovar A investida militar Contra o Irã O que que ele tem Que fazer Desmoralizar A ONU Como ele não pode Fazer isso Pessoalmente Ele bota Um ventríloco Para fazer isso De forma Argumentativa No argumento Não estou discutindo A forma Mas no argumento Desmoralizar A ONU Ou dizer que a ONU Tem que cumprir o papel Que os Estados Unidos Querem Isso é o que Representa o discurso Bolsonaro Na abertura Da Assembleia Geral Da Organização Das Nações Unidas Internamente O que que significa O discurso Do presidente Bolsonaro Nada mais Nada menos Do que Aquele toque De ordem unida Para sua base Manter a sua base De plantidão Manter a sua base Organizada Consolidar O seu eleitorado O discurso Do Bolsonaro Internamente Só tem este objetivo Consolidar O seu Eleitorado E afirmar Mais uma vez Para quem tem dúvida Ainda Qual é o seu conteúdo Qual é o seu pensamento Qual é a sua visão De mundo É uma visão Que não entende A democracia Como coisa importante É uma visão Que entende Que tem que ser Na base Desculpa o termo Dá porrada Para resolver Na base Do conflito E na base Da bala Para resolver O problema Eu acho Que o discurso Hoje Desculpa O discurso Ontem Do Presidente Da república Ele consolida O que já vem Sendo dito Muitas vezes Aqui no Brasil Mas também Do ponto de vista Internacional Ele se colocou Como ventríloco Dos Estados Unidos Na defesa Dos interesses Dos Estados Unidos Sobre o papel Que a ONU Deve ter E sobre O redesenho Que pode Os Estados Unidos Querer fazer Com os outros países Estamos Num momento Delicado Não do Bolsonaro Um momento Delicado Do mundo O conflito Estados Unidos E China E o conflito Estados Unidos E Irã Pode levar O mundo A um conflito Mais profundo Armado Que a gente Tem que ter Muita cautela E muito cuidado Eu acho Acho que Sobre a ONU Eu queria fazer Esses comentários Mas também Quero pegar aqui Um fato Que não pode Passar em branco Agatha Menina de oito anos Que morreu Com um tiro Bala perdida Aqui no Rio de Janeiro O discurso Das autoridades É que Vítimas No combate Ao crime Sempre existirão E que portanto A polícia Agiu certo A pergunta é Não teve Nem investigação Ainda E as autoridades Já estão Absolvendo A polícia E tem até Autoridades Que chegam A dizer Que a culpa Da morte Da criança Não é a ação Desastrada Da polícia Argumentam Que a polícia Teve a ação Desastrada Porque existe Tráfico Porque existe Crime Porque se não existisse Crime Não precisava A polícia Agir dessa forma E a menina Não teria morrido Eu sinceramente Eu não posso Dizer outra coisa Minimamente Que este argumento É um argumento No mínimo Irresponsável Dessas autoridades Porque o Aparelho De estado Ele tem que Dar condições Ao seu profissional O aparelho De estado Tem que dar Treinamento Para o seu pessoal O aparelho De estado Tem que Preparar O seu pessoal E não Simplesmente Argumentar Foi no meio Do tiroteio E quando Todas as testemunhas Já dizem Que não tinha Tiroteio Nenhum No momento Que a menina Tomou um tiro Pelas costas Dentro de um Dentro de um Veículo Ah é bala perdida Então a bala é de quem? Porque essa história De bala perdida Nós já estamos Cansados de ouvir Bala não faz curva Bala não se perde Quando ela sai Do cano de uma arma Ela tem endereço Alguém estava mirando Alguém estava atirando Errou o alvo Aí chamam de bala perdida Para justificar Não é bala perdida Bateu em algum lugar E ricocheteou E matou Será que as pessoas Não tem ideia Noção Que uma bala Uma vez que é Disparada Pelo cano De qualquer arma Ela segue Uma trajetória Que se ela encontrar Qualquer obstáculo Que ela encontre Pela frente Dependendo Do Da sua força Do seu calibre Ou ela fica No objetivo Ou ela vai ser Desviada Para outro lugar Será que o profissional Da polícia Não sabe disso E que portanto Deve ter cuidado No manuseio E no uso De arma de fogo Não dizer Ah foi um bandido Que matou Então se foi um bandido Que matou Senhores Tem alguma coisa Errada com a nossa polícia Porque se está dando certo O combate A criminalidade Como foi afirmado Na Assembleia Geral Da ONU Como é que pode Um bandido Matar uma criança De oito anos Segundo os jornais Bala de fuzil Então parece Que tem alguma coisa Que é errada Com a política De segurança Como é que armas E fuzis Chegam na mão De criminosos Nas comunidades E nas favelas Dá em pé De árvore Como é que a droga Entra na comunidade A política De segurança Ela tem que Impedir Que a arma Chegue na comunidade Tem que impedir Que a droga Chegue na comunidade E com certeza Não vai ser Com o helicóptero Sobrevoando Laje De comunidade Que ele vai impedir Que a arma E a droga Cheguem na comunidade Não é apenas Fazendo aliança Com facção A Ou facção B Para derrotar Outras facções Vai conseguir Combater a criminalidade Nós não podemos Ter medo De dizer Nem ficarmos Intimidados Por ameaças E temos que dizer De todo E bom som Não foi só A menina De oito anos Que morreu E a família Que morreu Dentro do carro Que foi metralhado Não é possível Aceitar Calado Essa política De genocídio Helicóptero Sobrevoando Escola Com o discurso De que está Caçando criminoso Isso É um Absurdo Não podemos Deixar isso Passar em branco Nada Justifica Um helicóptero Blindado Armado Até os dentes Ficar sobrevoando Área Passando por cima De escola E atirando Isto não existe Até quando Vamos aceitar isso Isso é Desconsiderar O princípio Da vida Isso é Não ter amor Para a vida Precisamos Energicamente Dizer um Basta A essa Política Fascista E genocida Que estão Querendo implementar No Brasil Atrás Atrás dessa Política Violenta É óbvio Que existe Um projeto Político De resolver Né? De resolver A criminalidade Com a política De Extermínio Nós temos Que denunciar Isso sem medo E sem medo Das consequências O discurso Na Assembleia Geral Da ONU E a morte Da menina De oito anos São símbolos Inequívocos De uma política Fascista Nazista Antidemocrática Antipopular Antinacional Quanto a isso Nós não podemos Mais ter dúvidas Vamos debater Quem tem suas posições Mas não podemos Mais ter dúvidas Do que está em curso E do que está acontecendo No nosso país E também no mundo Não é só no Brasil É no mundo Muitas outras coisas Que iríamos conversar Com vocês hoje Como a Lei anticrime Como A questão Que eu estava Até anotei aqui A lei anticrime Os vetos Que foram derrubados Pelo parlamento A legislação eleitoral Que foi alterada agora Mas nós teremos Outras oportunidades Nesse momento Nós queremos dizer Para vocês Não podemos Baixar A guarda Todos De mãos Dadas Ninguém Larga a mão De ninguém Para enfrentar O fascismo E essa política Genocida Queremos democracia Liberdade E paz Para ter desenvolvimento E Soberania Forte abraço Até a próxima Programação do Núcleo de Jornalismo TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo Apresentação José Carlos Madureira Liberação Para ter всего Núcleo de Jornalismo Em Amor Em Yes Alejandro de Jornal Jornalismo O que é isso?